Olha, olha, tanta gente que muda ideias. Isto é espetacular, pá. Já não querem ir para a Libera do Douro, pá. A Terra vai ficar triste. Olha para isto. Isto é... é só gente a mitrar. Olha para isto. Isto é uma coisa fantástica. Mexe com os nervos de qualquer um logo amanhã. É pá, num dia este caminhão ali a sair, mas este aqui deve ser mesmo da Libera do Douro. Isto hoje até nem está muito apertado, porque às vezes, pá, a malta... ...de forma fila na verma. Olha ali, pelo espelho. Só gente ali, ó. Era este. Eu não posso ir aqui a... a controlar as coisas. Só posso controlar alguma coisa de cada vez. Portanto, hoje deixo entrar.